Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, estou lançando mais um vídeo hoje, eu já operei, né? É porque eu lancei um vídeo aí nessa semana de uma planilha, que eu atualizei minha planilha de operações na opções binárias, e eu deixei até o link para download lá na descrição, tudo. Mas eu fiz uma atualização dessa planilha, eu deixei ela mais completa, então acredito que possa contribuir aí com vocês. Eu vou estar explicando aqui o funcionamento dela, ela tem relatório, lançamento para depósito, para saque, faz atualização aí da banca, tudo certinho. Ah, só preciso só alterar aqui. Tá, beleza, aqui mesmo. Deixa eu só pintar aqui, que esse daqui, ó, não preciso nem pintar. Bom, vamos lá. Bom, aqui a gente tem a data, vamos supor que a gente comece a fazer as operações hoje. Hoje é 13 de 11 de 2020. Beleza. Ah, eu quero um porcentual da meta aqui, eu quero 3% ao dia, vai ser minha meta de operacional. Beleza pura, então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu não fiz um depósito, senão eu vou fazer um depósito inicial. 13 de 11 de 2020, eu fiz um depósito de 60 reais. Pode ver que ele puxou aqui para nós, o dia 13 de 11, banca 60 reais. A minha meta do dia é 3% da banca de 60 reais. Então, a minha meta do dia é alcançar 1,80. Bom, aqui o saldo e o excesso de lucro está negativo, porque a gente não fez nenhuma operação ainda. Aí, beleza. Aí, aqui no meu operacional, eu vou começar minhas operações, dia 13 de 11 de 2020. O ativo, vou colocar aqui um exemplo, euro, o S10, vocês podem colocar o ativo que vocês entenderem. Eu vou colocar aqui 80%, o valor da operação, 4 reais. Aqui o nível de martingale, vai ter o zero até o 10. O zero quer dizer que não teve martingale, ou seja, se não teve martingale, então você vai colocar nível zero. Aqui o win e loss, vocês vão colocar se a operação teve win, se foi uma operação vitoriosa ou se foi de derrota, no caso de loss. Eu vou colocar aqui o win, que ele já puxa aqui para nós automaticamente o cálculo saldo de operação, 13 e 20. Então, quer dizer que nessa operação, eu ganhei 13 e 20. Aí, pode ver que ele atualiza automaticamente aqui na nossa planilha, o nosso extrato. A meta do dia era 1,80, eu tive um lucro alcançado de 13 e 20, então eu tive um excesso de lucro aí no dia, 1,40. Então, eu tive esse excesso. Bom, agora eu vou fazer uma simulação. Então, se tivesse dado loss, o saldo da operação 4 reais, negativo, fica vermelho aqui, ele calcula que automaticamente o lucro alcançado, não teve o lucro, então foi menos 4, excesso de lucro. Não teve excesso de lucro, eu tive uma perda na operação de 4 reais. Aí, vamos supor que eu vou fazer uma outra simulação aqui, vou colocar aqui euro jpy, vou colocar um exemplo de 75%, o valor da operação 4 reais. Ah, melhor, vou colocar aqui uma simulação como se fosse martingale. Eu coloco aqui o nível do martingale, o nível 1. Então, o martingale mínimo, eu tenho que fazer de 5 reais e 8 centavos. Então, eu vou colocar aqui, eu fiz um martingale de 6 reais. Foi uma operação vitoriosa, 4,50 de lucro. Pode ver que aqui, eu tive minha data, ele já faz o cálculo automaticamente, a meta do dia era 1,80. E ainda eu não bati a meta, mas já tive um saldo positivo aqui de 0,50. Não tive excesso de lucro, na verdade ainda faltou 1,30 para eu estar batendo a meta. Aí, vamos supor que eu queira operar aqui para poder bater minha meta. E o USD, 80%, eu faço uma operação aqui de 4 reais. Não é um martingale, porque é uma outra operação. E foi uma operação vitoriosa, 3,20. E automaticamente, ele já efetou o cálculo aqui para a gente. A meta do dia era 1,80, lucro alcançado de 3,70. Tive um excesso de lucro de 1,90. Aí, beleza. Aí, eu vou lá para o outro dia, coloco 12 do 11 de 2020. Aí, já coloco aqui minha banca, somando com o lucro alcançado. Fica 63,70 reais. Beleza pura, vamos lá. A gente tem aqui o operacional. Agora, a gente tem os relatórios analíticos. Aqui, ele faz um relatório semanal para a gente. Aqui, ele apresenta o relatório da semana. Aqui, a semana 1, dá um saldo positivo de 3,70. Aí, conforme nós fomos operando, ele vai fazer o cálculo aqui para a gente. Vai ter a semana 2, semana 3 e assim sucessivamente. Bom, aqui a gente tem o relatório dos níveis de martingale. Aqui, ele demonstra para nós a quantidade de martingales que nós fizemos separado por níveis. Nível 0, que no caso, foi operação sim, martingale. Aí, no caso, teve duas operações. Ou seja, o total de operações. Eu fiz um total de operações apenas... Do total de operações, 67% foi sem martingale. E eu teve uma operação que eu efetuei martingale. E essa operação representa 33%. Então, do total das operações que eu fiz, 33% foi com base no martingale nível 1. Bom, aqui a gente tem os saques. Mas, aqui é toda vez que você for efetuar um saque, você lança aqui. Vamos supor, eu fiz um saque hoje. Vou precisar do dinheiro. Então, o valor do saque é 20 reais, por exemplo. Aí, pode ver... Eu coloquei aqui, certo? Isso tá certo, 13 do 11. Ó, e pode ver que ele já calcula automaticamente pra nós. Dia 13 do 11 eu fiz esse saque. E o meu depósito era de 60 reais. Mas eu saquei, a banca ficou 40 reais e já mudou até a meta do dia. Aí, quando eu for lançar lá do dia seguinte, dia 14 do 11 de 2020, ele já puxa a banca com base nos 43 reais. Mas vamos supor que, aí voltando pra planilha de depósito, no dia 14 do 11, eu efetue o depósito no valor de 50 reais. Pode ver que ele já acrescenta aqui pra nós, depósito de 50 reais, ele faz o somatório e a banca é atualizada pra 93 reais e 70 centavos. Bom, quando a gente efetua um saque, ele diminui a banca. Quando nós efetuamos o depósito, ele soma na banca. Bom, aqui a gente tem um gráfico do relatório semanal. Então, ainda a planilha aqui só teve a operação na primeira semana, mas conforme nós formos operando, o gráfico vai começar a se mover aqui, vai começar a se desenhar pra gente verificar como que tá a evolução dos resultados semanais. Bom, a gente tem a evolução da banca. Aqui a gente viu, no caso, o grau de volume da banca, ou seja, conforme nós vamos operando, até o depósito foi aumentando na questão do saque. Quer ver, eu vou fazer uma simulação aqui de um saque no dia 14 de 11 de 2020. Eu fiz um saque aí de 70 reais. Cadê a evolução da banca? Pode ver que ele diminuiu o volume da minha banca. Se eu efeito ou saque, eu tô tirando. Ou conforme nós formos até dias de prejuízo, ele vai diminuindo aqui a questão da evolução da banca. E a gente tem a última aba aqui, que é os níveis de martingale. Aqui a gente consegue verificar. É um gráfico de pizza. Aqui, ó, essa parte azul representa o nível 0 de martingale, ou seja, 67%. Aqui o nível 1 de martingale, 33%. Então, por enquanto, aí, ó, aqui ele tem uma legendinha. Então, vai ter as cores aqui com os níveis de martingale. Bom, pessoal, eu vou tá deixando o link aí pra download na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é sexta-feira. Eu já lancei o vídeo do operando, né, nas opções binárias. Graças a Deus, essa semana foi positiva pra mim. Aí eu tô disponibilizando essa planilha, porque tem me ajudado bastante. Espero que contribua aí no operacional de vocês, pra poder ajudar. A contribuir a vocês, ter uma melhor gestão do seu operacional. Bom, bom final de semana a todos. Boa sexta-feira aí. Bons estudos, boas operações. Pra quem for operar OTC, boa sorte. Eu não vou operar OTC, porque eu prefiro operar em mercado real. OTC, pra mim, eu já tentei, não consegui, passei raiva. Então, final de semana eu prefiro estar estudando, trazer algum material novo aí pra vocês. Ou tá melhorando o meu operacional e tá trazendo aí pra vocês também. Bom, pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.